Não tem medo não, porque ele chega da roça sempre na hora da tarde, né? Faz não. Eu gostei daqui, achei simples essa roça boa. Eu gosto de lugar simples, Mati. Ah, preparado, irmão. Quando tu morava lá, tu precisava ver aqueles paredão que tinha, aquela voada. Agora eu não tenho mais não, graças a Deus. Agora é só a igreja do Pastor Corme. Graças a Deus, é louvor, louvor 24 horas. E é? Cadê esse carro, meu Jesus? Eu vou arrancar umas coisas. Tu já chamou, moleque? Já chamou. Ah, e tem quatro anos também. Não, eu falei, essa daqui tem que fazer um chá, ó. Chá? É, fazer um chá. Tua mãe falou que ele é tchô-iô, manda uma foto pra ela, moleque. Manhã, minha filha, manhã quer tudo. Lá no fundo de manhã, ela tá cheia de prancha. Eu não sei pra que é tanta prancha, vou segurar aqui, menina. Eu não sei pra que é tanta prancha que eu fudaria, menina. Ai, dá pra tu, ó. Ô, meu Deus, mas tá uma coisa linda, meu. Que é uma coisa linda. Que é uma coisa linda de dia. Ô, meu Deus, eu não dá de morder a chá bochecha, dá vontade de segurar a chá bochecha. Eita, meu Deus, tá uma coisa linda. Tá parecendo o pai. Ó, pra isso. Vim dizer que a vó é uma bestagem, né? É, minha filha, eu tô muito feliz que tu mudou pra aqui, viu? A vida mudou bastante, graças a Deus. Que bom, né? Ah, tu sofri demais. Sofri demais. Ah, vem Maria. E aquele homem que tu se separou? Rui, viu? Aquele homem era babado. Te batia demais. Ah, tá prolongando, graças a Deus. Graças a Deus, esse daí tem que levar pra igreja. Fazer igual, passou, o carro chegou. Bora na Júlia. Rafael, ó, tchau, ó. A comida tava uma delícia, viu? Tá bom, minha amiga. Deus abençoe, ó. É com Deus. Todo tempo que tu quiser ir na minha casa, tu sabe que as portas abertas pra tu. A gente é com MAD, né, de hoje, viu? Deus abençoe, eu aviso. Fala pra tua mãe também que eu mandei um beijo. Já vou, moço. Tá bom. E tu vem buscar, viu, mãe? Coisa linda. Dá tchau pra tia, dá. Biscar, fica com Deus, viu? Outra coisa, não é que tu fazer outro café daquele, aquele de pilar, que tu pisa. Tu manda um pouquinho pra mim. Tem que mandar, né? O teu é garantido, fia. Tu faz minha pimenta. Graças a Deus, Deus abençoe. Vai com Deus. Entra. Vai, Ana Júlia. Entra. Oi, moço. Tudo bom, boa tarde. Desculpa, demora, meu filho. É que eu tava despedindo da minha comadre, viu? Tranquilo. Vamos com Deus. Deus abençoe. Comadre Lúcia, eu tava agora na casa de lindaura. Tá lá, minha filha, com aquela mesma vida, com aquela menina velha no colo. Cada uma bochecha, ô menina feia, viu? Deus que me perdoe. Tá com aquele mesmo marido, batendo nela, surra, pra dez tomar. Ela tá tomando sozinha, passando a fome. Deixa a tua cara, menina. Se respeita, fica se prometendo na vida. Tá vendo como essa menina tá ousada? Ô menina ousada. Comadre Carme, eu tava na casa de lindaura, tô levando uma soa de tio-io. Tu não quer um pedaço pra fazer um chá também pra tu, não? Deixa eu te falar. Moço, é a esquerda, tem que subir pra cá. Deixa eu te falar uma coisa, minha filha. A situação dela não tá boa, não, viu? Abrei a geladeira, parecendo o Polo Norte, só gelo. Outra coisa. Quando eu penso aqui, não, minha filha. Aí eu vi um arruma de ovo, eu digo, eita, a galinha tá fazendo limpo dentro da geladeira, mas não é isso não, minha filha, a condições. E disse que tava boa de vida, viu? Que eu tô isso, que tô aquilo, que meu marido é isso, que meu marido é aquilo. Tá repreendido o nome de Jesus. Chamei pra ir pro culto na casa do pastor, disse que não ia não. Disse que é melhor ficar em casa, porque vai pra igreja. Não resolve nada, porque ela fica dentro de casa. E como a minha vida tudo dá certo, porque eu ando aonde dentro da igreja 24 horas. Eu não sou igual ela, perdida nesse mundo. Meu filho, você sobe aqui a geladeira, ó. Só vai subir assim e descer, viu? Chega um pouquinho pra lá. Sobe aqui. Ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Vocês que tá aqui no grupo da família, é melhor se unir pra ajudar a lindar. Tive na casa dela hoje, a situação não tá boa. Passando fome. Ela e a menina, viu? A menina chorando o dia todo, falta de comida. Eu vi lá, nem leite tinha. Levei umas coisas pra ela, deixei lá. E agora eu tô vindo pra casa. Porque eu tenho o que fazer, lavar uns pratos, barriga, fazer roupa. Eu não tenho o que fazer em casa, senão eu ficava lá mais uns dias com ela. Eu fui pra dormir, mas quando eu não vi nada, como é que minha filha ia ficar com fome. Eu peguei e caí fora. Mas é incrível que ela bota num grupo da família direto que tá bem de vida. Que tá podendo, que tá ganhando tanto. Que o marido é empregado da fazenda. Que o marido manda e desmota da fazenda. Eu cheguei lá, o marido dela nem em casa tava. Dia de sábado, meia na roça, dando duro, suando. E vi dizer que a vizinha dela lá não vai mentir que é evangélica. Disse que o marido dela é toda sexta, sábado e domingo, cachaça e dá surra dela. Pra dez tomar, ela toma só. Mãe, para com as coisas feias aí. Mulher, para de se meter na vida dos outros, menina. Fecha a cara. Eu tô conversando, passando a situação pra família. Eu tô falando da vida de ninguém. Eu tô pedindo alguém pra resolver a situação dela. Não de que ela fica nessa vida iludida que ela tá mentindo dentro daquela roça. Outra coisa. Vocês tomam cuidado pra não saber uma notícia ruim a qualquer momento. porque onde ela mora é perigosíssimo. A estrada toda hora é bandido pra lá e pra cá, com cada arma na cintura. Na hora que eu tava lá, passou uns cinco. Tapai a visão da minha filha ligeira pra ela não ver e ficar assustada. Mas ela diz que lá o sítio é tranquilo. Que ali é perto da pista, que todo mundo conhece. Todo mundo é vizinho de todo mundo. Eu disse só o quê? Deus que te abençoe. Eita, chegou quase a gente parada. Vem aqui, moça. Pronto, aqui nessa casa aqui, né? Pode descer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu congresso na igreja do Pastor Bento. Vai ter um culto de ação de graça essa semana. Aí, se tu quiser dar uma aparecidinha, é lá na Rua 15, viu? Do lado daquela roça de cacau que tem junto, que tem a água da fonte luminosa da prefeitura. Aparece, meu filho. Deus abençoe, viu? Dá lembrança da tua família, viu? Tá certo. Que Jeová te siga, meu filho. Uma mulher dessa ainda disse que é evangélica. Eu vou pra uma igreja dessa nada. Igreja da fofoca. Que igreja é? Fofoca santa? Tá amarrado.